Um oferecimento Go For Gold Fala galera, beleza? Seja bem-vindos ao primeiro League TV do League of Cash E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como a gente começou a jogar LOL Você lembra de como que foi a sua primeira vez? Vamos jogar LOL, cara! Lozinha, cara! Lozinha, véi! Aí o que você faz? Você pega, baixa o jogo, cria seu usuário E naquela época, na hora que você vai fazer o download do jogo Não tinha nem servidor brasileiro Não sei se vocês recordam disso E aí a internet, pra compensar, era uma bosta E demorava 3 dias pra baixar o jogo E depois de 3 dias, você loga a primeira vez E junto com seu amigo, através do Skype ou do TS Você começa a pegar as recomendações do objetivo do game Aqui ó, cara, eu criei uma personalizada aqui ó, pra me te ensinar O objetivo do jogo é você destruir o Nexus O que que é Nexus? Se você rolar a câmera até lá no final, você vai ver uma pedra vermelha É ela que você tem que quebrar Eu vi, beleza, tô ligado, vamos lá Cara, quer saber de uma coisa? Vamos lá logo destruir aquele Nexus Eu tô falando sério, cara, vamos lá Ai, ai, ai! A primeira coisa que você escuta depois do objetivo do jogo É sobre o tal do farm Aí, cara, agora eu vou te ensinar uma das regras mais importantes do League of Legends É o quê? O que que é essa regra? É o farm, cara Farm? É, cara Vai começar com uns bichinhos E você tem que matar eles Só dando o último ataque Quando eles estiverem com o restinho de vida Se você acertar, vai subir o dinheirinho Mas como que é o nome desses bichinhos, cara? É os Minions Minions? Esse é amarelo? Não Aí, no meio da primeira partida Você vê que você tá indo uma bosta Não tá entendendo nada que tá acontecendo Você simplesmente quer trocar de partida E quer trocar de campeão E aí que você descobre que você não pode abandonar um jogo Ou simplesmente sair e entrar em uma outra partida E quando você começa a ficar mais experiente no game Você já se acha o gold Mas tá unranked ou tá bronze só por causa de troll Aí você pega o jungle E começa a querer dar as suas primeiras call no game Call no game Vou deixar assim Ô, cara Vai puxando o bote aí Que eu já vou ir adiantando o dragon Adiantando o dragon? Que isso, cara? Por que você tá lutando o dragon? Ih, não é não? Desde a primeira vez que você jogou o LoL Eu tenho certeza que você tem alguma história pra contar Relacionada ao nosso querido LoLzinho Você pode ter conhecido alguém Feito alguma amizade Ou até superado uma fase difícil na sua vida E através desse vídeo A gente tá fazendo uma chamada pra um documentário Que a Riot tá fazendo Esse documentário vai retratar a vida de alguns A vida não Esse documentário vai retratar algum acontecimento Alguma história dos jogadores Que aconteceu recorrente Relacionar alguma coisa a ver com o LoL E você tem a oportunidade de fazer parte desse documentário Como que você vai fazer parte desse documentário? Você vai fazer um vídeo contando a sua história Pode ser qualquer história, cara Não precisa ser uma história super foda, não Super foda Super foda Conte a sua história pra gente Mande um vídeo com a hashtag Mais que um jogo Upa ele no YouTube ou no Facebook E manda pra gente Mas se você não tem câmera Não tem condições de fazer o vídeo Ou tá com vergonha Você pode enviar por texto Através de um formulário Que o link vai estar na descrição, beleza? Não deixe de fazer parte disso Porque mesmo se você não for selecionado Pra fazer parte desse documentário Que vai ser mundial A Riot Nacional Tá com o plano de deixar Essa hashtag mais que um jogo Perdurando por mais tempo E pode ser que a gente tenha um documentário Só nosso nacional E a sua história pode aparecer, cara Não perca essa chance Se você gostou desse vídeo Não deixe de dar seu joinha aqui embaixo Deixe o seu comentário E se você não tá inscrito no canal Se inscreva pra você Conseguir acompanhar Todos os nossos vídeos Que a gente vai postar aqui pra frente E compartilhe com seus amigos No Facebook, no Twitter, no Instagram Em qualquer lugar Beleza? A gente fica por aqui Até a próxima Um beijo no coração Música Música Abertura